Música Rio de Janeiro, Brasil, bom demais! É o seu programa, louvor, som no ar. Música, bate-papo e muito entretenimento. Música de primeira qualidade. Você sabe que aqui é o seu ponte. Onde a gente ouve música, a palavra de Deus e muito mais. E principalmente o amor. Eu estava conversando nos bastidores com Marcelo Gregory, que é um amigo de muitos anos. Eu perguntei para ele, Marcelo, quantos anos nós nos conhecemos? Júlio, eu acredito que uns 30 anos. Parece que eu sou menino ainda, tenho 25 anos. É mentira, eu estou brincando com você. E o Marcelo, ele é uma dessas pessoas. Gerador de amor. Gerador de vida. Eu estava aqui conversando com ele, dizendo, Marcelo, o cantar, ele não é a verdadeira adoração. Ele é um adendo, ele é um complemento. Mas a verdadeira oração são as suas atitudes. É ouvir a Deus. No outro programa, nós falamos também sobre aquela mulher do Poço de Betesda. Nós não vamos entrar dentro desse compêndio dessa história. Mas ela só deu um pouquinho de ouvido o que Jesus teria para falar. E às vezes as nossas vidas podem mudar. Esse amor de Deus entra na nossa vida e muda tudo. É simplesmente quando você dá um pouquinho de ouvido a esse Deus. Então fique ligado, porque hoje no Louvor Som, muita música, você e a Palavra de Deus. Fica com a gente. Estamos juntos em mais um Louvor Som. Eu quero começar o programa. Eu ainda não consigo ter o nome de todos, de todos da equipe técnica. DG, toda a galera é da Câmara 2, são todos da Câmara 2, todos da Câmara 2. Eu quero mandar um beijo para o DG, para o Joel, para o John, para o Beterraba, para toda a galera. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Para o Marcelo, para você que está em casa, você só vê aqui o Negão falando. Mas para que tudo isso que aconteça, a galera da luz, a galera do áudio, nós temos até o cara do áudio também, que ele é um dos maiores rappers. Na verdade, ele não é um rapper. Charmeiro. Dança um charme e ele é teacher de dance. O cara, cadê? Tu está aí, tu está aí, coração. Essa equipe toda, ela tem construído esse programa. E eu quero que você, em casa, ore por todos eles. Ore por cada um deles, porque aqui a equipe é muito fechada. Às vezes a gente se entristece, eu como apresentador, de ainda não poder fazer muita coisa, mas eu já estou vendo que Deus está enviando muito processo, que vai dar muito certo. Hoje conosco, Marcelo Grégory. Marcelo, bom demais estarmos juntos. Grande Júrião. Rapaz, você sabe, eu não sabia que o Marcelo Grégory era você. E a Thaís fala mil vezes, mas a cabeça do Júlio Costa está em outro lugar. E quando eu te vi ali, eu voltei no tempo e eu, rapaz, Marcelo, tu continua um menino. Obrigado, obrigado. Isso é legal, né? E a sua barba não fica branca, por que será? Mas eu pinto, filho. Eu não dou mole, prazer, Marcelo. Que bom estar contigo, tá? Marcelo, como é que é esse processo de música? Quantos anos na música, apesar que eu também já sei que você é um empreendedor, um empresário no mundo da beleza, do centro, rapaz, que coisa linda isso. Comecei cantando na igreja, né? Sei lá, quatro anos, eu me lembro, a imagem que eu tenho é que o pastor me colocava em cima de uma cadeira, porque o púlpito era um pouco alto, eu cantava em cima de uma cadeira. Isso eu me lembro, eu não lembro a idade exata, né? Mas porque era o Pequitito, era o menino, não tinha internet. Você ainda pegou também a época do LP? Você vem do LP? Não, eu nunca gravei LP, eu já gravei CD. Do CD? Sempre gravei CD. Tá bom, agora você está me chamando de velho, né? Porque eu sou da época... Mas por pouco, tá? Por pouco, né? Logo depois entrou o CD, eu gravei o meu primeiro CD, mas eu não cheguei a gravar o... A gente chamava de bolachão, né? Bolachão, Marcelo, eu sou da época que nós usávamos... Eu não sei se o Beterraba e o Joel vão se lembrar do acetato 75 de rotação. Pelo amor de Deus, gente, sei lá, não é do seu tempo. E mais tarde vem o LP, né? Vem o LP, depois vem o Fita Cassete. E todas essas mídias parecem também caíram por terra, agora tudo é nuvem, né? Você sabe que tem gente que gosta de... Conserva o lance dos discos e hoje tá caro, né? Tá caro. Um vinil hoje, se ele não tiver arranhado, ele chega a valer até 30 mil reais. Um LP? É, dependendo do artista, quanto mais raro for, mais caro. Que coisa linda! Ou seja, as coisas que eram baratas, hoje não estão caras. Rapaz, você tá falando uma coisa aqui? A gente tá fazendo uma costura aqui, batendo um papo, falando sobre tudo, mas isso é porque eu não vejo Marcelo há muito tempo. Marcelo, antigamente existiam umas cômodas, uns guarda-roupas, umas penteadeiras. Aquilo tinha um nome, não era machê, era... Rainha, cadê a minha escolha? Aparador? Não, mas ele tinha um nome, era um móvel de... Eu esqueci o nome. Eram móveis antigos. Camila, como é que era o nome daqueles móveis? Toda casa, toda casa tinha. Tinha. Né? É, chantô, não é chantô. E hoje você vai comprar... Antiguidade, antiquário, né? É muito caro. Antiguário. E na casa de todos nós tínhamos, né? Sim, todo mundo tinha. Agora não, todo mundo de aglomerado tá feliz da vida, né? E aí as pessoas passaram a dar valor. Passaram a dar valor aos móveis mais antigos. Interessante, né? Marcelo, música que marcou sua vida no início da sua carreira. Dá uma palhadinha pra gente aí, vai. A primeira? Hum. Senão vão achar que eu tenho 60 anos, Marcelo. Eu, por sinal, eu regravei essa música, né? Uma música que me marcou muito. Minha mãe, eu tive a felicidade de regravá-la. Inclusive, ela tá nesse penúltimo disco. Tá nesse penúltimo trabalho seu. E essa música, quem compôs ela, pensando bem, é um juiz de direito, que ele se aposentou no Brasil e ele mora em Los Angeles. Que isso? Nilceu Buarque. Meu Deus do céu. Esse cara só fazia pérolas. Só coisa maravilhosa. E aí eu tinha um sonho de gravar, e olha que coisa, fui comprar alguma coisa numa loja de tinta, o cara era primo do juiz. Não faz isso. E ele falou, cara, essa música é do meu primo. Eu falei, não faz isso comigo, não. Eu não aguento essas coisas. E aí eu tive a felicidade de gravar. Canta pra gente um pedacinho dela aí, vai. É assim. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Que isso? Vai, mais um pedacinho, vai. Sua presença me encoraja, me anima Todo dia, quem sabe canta Sem Jesus Cristo eu não sei O que seria Coisa linda, vai. Um vivo morto Sem poder Me levantar Coisa linda, né? Agora eu queria que você fosse aquela parte do refrão A parte do refrão que eu posso Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Meu Deus do céu Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes Senhor Meu Deus do céu Marcelo Gregor Marcelo, se eu não me engano Quem gravou essa música J. Neto também, não foi? Que memória, hein, Júlio? Rapaz Foi, J. Neto gravou essa música E eu tive a felicidade de regravar E ficou muito lindo Rapaz, lindo demais Você cantando agora Você sabe que... Eu tinha que escolher três músicas Para o programa, né? Eu até pensei em colocar Você acredita? Na hora que eu fiquei mandando Para a Taizinha ali Isso aí é uma pérola Cara, isso é uma pérola Isso foi demais Aonde canta essa música É um sucesso Essa música Eu lembro que nessa época Eu era diretor de Martin Da gravadora Line Records Oxi Olha pra isso Exatamente E mais tarde J. Neto é contratado Pela Line Records Exatamente Ele gravou aquele DVD Que o Eduardo Laje Produtor do J. Do Roberto Carlos Produziu E eu tive a felicidade De regravar essa música Lindo, lindo Arrebentou Muitos cantores Eles tentaram regravar essa música E assim Deus me deu esse presente Deus me deu essa oportunidade E eu não consigo cantar essa música De outro jeito Que não seja com emoção Porque lembro da minha mãe Lembro da minha infância Sua mãe já partiu? Minha mãe partiu A minha também partiu Coisa linda, linda Eu me lembrei até agora Do grande Hélio Belmiro Eu não sei mais Por onde anda o Hélio Belmiro Ele era o diretor-geral da gravadora E sem me cantar isso Eu quero aproveitar E mandar um beijo Num coração muito grande Para o Bispo Anderson Da Igreja Cristo Vive Que tem um programa Na 93 Próxima semana O Bispo estará aqui Trazendo revelações Perfeitas da palavra de Deus Palavra rema Que você vai ficar Sem entender nada Bispo Beijo no seu coração Um prazer André te trouxe Para a minha vida Você já está dentro dela Marcelo Uma outra canção Que te deixa todo besta Quando você canta E agora? Me dá para mim Uma música Da antiga ou nova? Se você me permitir Eu vou me oportunizar Da antiga Da antiga? Isso Ai, ai, ai Lembrando mais uma vez A você que está em casa Que nós estamos Ouvindo e vendo Um empresário Que deu muito certo Na música popular Evangelica E hoje É um empreendedor É um empresário E isso muito Nos emociona Em saber Que homens de Deus Dão certo No seu propósito Você que tem vontade De ter o seu negócio Esse cara aqui é exemplo Você não pode desistir Obrigado Não, você Cara, eu não lhe vejo Há muito tempo E quando lhe vi ali Eu ganhei um susto Eu falei assim Cara, Marcelo Eu não estou lembrando É o Marcelo Coisa doida Coisa doida Obrigado, Júlio Sai, tem tanta canção Vamos lá Uma do seu coração Uma das antigas Que eu gostava muito Aliás, gosto de cantar Músicas antigas Apesar da gente estar Sempre evoluindo Eu estou gravando Eu gravei agora O sexto A gente não fala mais CD É trabalho agora É o sexto Projeto Projeto, sim Vou lançar uma nova Aqui agora para você Quer dizer Da tua época Coisa ali Me chamou de antigo Ô, Taizinha Spank Cante para mim, Marcelo Música de Francisco Bezerra Francisco Bezerra Outro grande amigo Meu Deus Lá no início Shirley Carvalhais Rose Nascimento Francisco Bezerra Isso é tudo brother Tudo brother O nosso Deus nunca falhou Meu pai E as promessas que ele fez Estão de pé Eu sei que o seu nome é já Fiquei à vontade Determine a vitória Nesse momento Nessa hora Pela sua fé Sua fé Sua fé João está chorando João está ali João está ali João está ali Está chorando João é um pecador Você bebe uma cachaça Terrível Quando sai daqui do programa Vai ele Beterraba Joel DG João está naquele versículo O bar Rapaz O pub Fica pequeno para eles Eu estou brincando Eles não bebem Só bebem H2O e Tramps Eles não bebem Por favor Faz muito bem João Coisa boa Eles não bebem Coisa boa Isso Essa música Coisa linda Essa eu vou lançar aqui Agora Eu quero Eu quero Fiz uma produção Sensacional Com o Maestro Geraldo Telo Que está em São Paulo Masterizamos lá em Brasília Essa música chegou para mim Ontem 4 e meia da tarde Chegou agora? Ontem Eu não cantei ela em lugar nenhum Essa música Então aqui nós temos Coisa boa A gente não fala coincidência Porque eu iria gravar Esse programa mês passado Olha que coisa Exatamente A música não estava pronta Não estava pronta A gente leva uns 45 dias Dois meses Para produzir uma música Bem feita E aí chegou ontem Aí Taís Taís está aqui atrás Falei Taís Vou te mandar uma pérola aí Mandei para ela à noite Coisa linda Coisa linda Segura aí Gente Nós só vamos dar um pulinho lá E um pé para cá E Marcelo Gregory Vai cantar para a gente Hoje está sendo um dia Muito especial Eu conheci dois pastores Maravilhosos Pastor Anderson Pastor Anderson O nome do nosso outro pastor Pastor Daniel Amizades que vão se construindo Que a gente ainda acha A gente ainda tem certeza Que a igreja de Cristo Ainda está no caminho certo Então Você que é pastor Você que tem o seu rebanho Talvez É momento de você repensar os caminhos Se tem muita gente saindo da sua igreja Você não pode falar Sai um entra mil Sabe esse tipo de ditado Não, não, não Vai buscar as ovelhas que se perderam Vai buscar aquela ovelha que foi embora Seja porque brigou com um irmãozinho Que ouviu uma palavra mal falada a sua Não importa Nós precisamos dar valor ao ser humano Porque essa é a diferença da igreja de Cristo na terra Sabe? Muito teteté Muita coisa bonita Muita igreja grande Muita igreja bonita Mas a verdade é Aonde está o amor? Eu costumo dizer Que aquela igreja Aquela igreja lá do Poço de Betesda Do Poço de Betesda É a igreja de hoje Muita gente já esmorta Muita gente ali esperando o milagre acontecer E na verdade sem amor Aquele cara sentado 38 anos Ninguém foi ajudar aquele cara Ainda que se saiba Que o anjo desceu e subia De fato não era um fato É porque as comportas eram abertas lá em cima Mas isso não importa Jesus passou no meio de todos E ninguém o observou Não deram a mínima para Jesus Segura aí A gente volta já O Marcelo cantando para a gente Quando eu senti seu amor Entrar no meu coração Tudo em minha vida mudou Saí de uma solidão Por isso busco sua presença Todos os dias Caminhando para a sua casa Com alegria Mas sempre uma pedra Jogada no caminho Tentando atrapalhar Mas sei que não estou sozinho Vem 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 me ajudar Senhor Não deixe eu voltar atrás Converte o meu coração Mais e mais Mais e mais Vem Vem me ajudar Senhor Não deixe eu voltar atrás Converte o meu coração Mais e mais Mais e mais Só Deus para nos abençoar E fazer com que nosso coração de pedra Se transforme num coração de amor Quando eu senti seu amor Entrar no meu coração Tudo em minha vida mudou Saí de uma solidão Por isso busco sua presença Todos os dias Caminhando para a sua casa Com alegria Mas sempre uma pedra Jogada no caminho Tentando atrapalhar Mas sei que não estou sozinho Vem 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 me ajudar Senhor Não deixe eu voltar atrás Converte o meu coração Mais e mais Mais e mais Vem Vem me ajudar Senhor Não deixe eu voltar atrás Converte o meu coração Mais e mais Mais e mais Vem 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 me ajudar Senhor Não deixe eu voltar atrás Converte o meu coração Mais e mais Mais e mais Vem Vem me ajudar Senhor Não deixe eu voltar atrás Converte o meu coração Mais e mais 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 Mais e mais